Oi amigo, as pessoas me perguntam por que não deve tomar o leite? Veja bem, deixa eu explicar uma coisa para que vocês possam entender bem. No período da limpeza do sangue, definitivamente, todo e qualquer leite animal está cortado. Por que? Primeiro, leite é para bezerro, ok? Nenhum animal toma leite depois de adulto, só nós. E pior ainda, que é dos outros, nem nosso é. Esse é o detalhe. Por que ele é bom para o bezerro, para o recém-nascido? Porque contém o colostro da mãe, que são os anticorpos que a mãe adquiriu, que passa para a criança ou passa para o animal pequeno no momento em que ele nasce. Porque são os anticorpos adquiridos sobre esse colostro. Mas na limpeza do sangue, durante o período da limpeza do sangue, você não pode tomar leite. Nosso corpo foi criado com três capacidades básicas. Limpar-se só, curar-se só e se adaptar. Ele vai ter que se adaptar de alguma forma. Hoje eu como tudo. Eu não bebo leite, mas hoje eu como tudo. Vai se adaptar. Não se preocupe com isso. Mas para que isso aconteça, é necessário que o seu sangue esteja limpo. Então trabalhe na limpeza do sangue. É como eu disse antes, eu sempre repito. Bíblico, Levítico 17, 11. A vida da carne está no sangue. Se o sangue estiver sujo, a carne apodrece. O apodrecimento da carne é a doença. Afaste-se do leite, ok? Vamos manter uma vida mais saudável?